A Biblioteca Professora Samira da EMEF Armelinda apresenta Monteiro Lobato em quadrinhos Fábulas Adaptado da obra de Monteiro Lobato por Miguel Mendes Ilustrações Luiz Podavim Vovó, precisamos da senhora para resolver uma questão entre nós Minha, nossa, que dura decisão me aguarda Sabe aquela história da cigarra e da formiga? Eu digo que a formiga era boa E eu tenho certeza que a formiga era má Bem, por que cada uma não conta a sua versão da história? Assim, suas posições ficam mais bem explicadas Visconde, vem cá ouvir a maior disputa intelectual deste século Legal, não perco por nada Eu começo, não, eu começo, eu, eu Isso eu já posso decidir, a narizinho começa Tá legal Era uma vez uma cigarra e uma formiga Não vale, está começando igual a minha versão da história Quietinho, Emília A cigarra costumava cantar e tocar ao pé do formigueiro Ficava lá vendo as formigas atarefadas, catando comida Tudo ia bem, até que chegou o inverno Vieram o frio e as chuvas Os bichos, todos ficaram recolhidos nas suas tocas E a pobrezinha da cigarra, sem ter abrigo, precisou de ajuda Ela se arrastou para o formigueiro e bateu-a à porta Apareceu uma formiga toda enroladinha num chale A cigarra pediu um agasalho para enfrentar o mau tempo A formiguinha estranhou e perguntou O que fez você durante o verão que não construiu sua casinha? Eu cantei o tempo todo, como você bem sabe Ah, era você que cantava enquanto nós trabalhávamos para encher de comida nosso armazém? Sim, era eu Pois entre, minha amiga Sua cantoria nos distraía durante o trabalho Era uma felicidade trabalhar ao seu lado Entre, vamos lhe dar uma cama e comida durante o mau tempo A cigarra sarou da tosse e voltou a ser a grande cantora dos dias de sol Bah, não foi nada disso que aconteceu A parte da cigarra que cantava enquanto as formigas trabalhavam é igual Porém... Quando chegou o inverno, o chão se cobriu de neve A cigarra não achava mais nenhuma folhinha para comer E tiritava de frio O jeito foi bater à porta do formigueiro para pedir emprestado Uns restinhos de comida que ela pagaria logo que o tempo esquentasse Mal sabia ela que a formiga era uma invejosa Ah, se eu soubesse cantar com uma cigarra, todos gostariam de mim O que você fazia durante o verão? Eu... Eu cantava Cantava? Essa é boa Pois agora dance Resultado A cigarra morreu ali mesmo, dura de frio E quando chegou a primavera, o mundo estava mais triste sem o canto da cigarra Qual a certa, vovó? Não posso dizer quem está certa, querida As duas histórias existem Cada uma serve para ensinar uma coisa diferente Permitam-me uma parte As formigas não são boas nem más Não existem caráter entre os animais Sim, Visconde Mas o que elas contaram são fábulas E não lições de ciências Tanto que nas fábulas os animais falam Já no mundo real Espera aí Eles falam sim Nós é que não entendemos a língua deles Está bem Nas fábulas os animais falam a nossa língua Mas na realidade só falam a linguinha deles, satisfeita Mas vovó Se essas histórias são para ensinar O que elas ensinaram? A da Narizinho Ensina que o trabalho artístico tem tanto valor quanto o trabalho braçal A da Emília Ensina que é importante se prevenir para os tempos difíceis E tem outras histórias como essas vovó E como tem Todos os povos do mundo contam fábulas Então conte outra Isso vovó, conta mais fábulas para a gente Deixa-me ver Sentem-se Vou contar a fábula do reformador do mundo Havia um homem que punha defeito em tudo Para ele o mundo estava errado E a natureza só fazia as neiras As neiras américo É claro Quer um exemplo? Veja este pomar Ali está Uma jabuticabeira enorme Carregando umas frutinhas pequenininhas Enquanto lá adiante Vejo uma abóbora gigantesca Presa a uma coitadinha de uma planta rasteira O lógico seria o contrário Por mim Passaria as jabuticabas para o pé de abóbora E prenderia as abóboras na jabuticabeira Um dia O reformador do mundo foi tirar uma soneca ao pé da jabuticabeira Dormiu E sonhou com um sonho perfeito Segundo suas teorias Estava satisfeito com sua inteligência Quando Uma jabuticaba caiu bem no nariz dele O homem acordou assustado Depois começou a pensar no caso Que coisa Se o mundo fosse arrumado por mim A primeira vítima teria sido eu mesmo Já pensou Já pensou Se em vez de jabuticaba Tivesse caído uma enorme abóbora em cima de mim Fique tudo como está Que está tudo muito bem Boa vovó Interessante Eu não acho Para mim a natureza está precisadíssima de uma reforma Um dia ainda agarra a natureza E arrumo a certinha Deixo a como deve ser Imagine E quando é que você pretende reformar a natureza Emília? Só faltava essa Um dia Quando eu estiver aqui sozinha Não ligue para as interrupções da Emília Vovó Conte outra fala Querem ouvir a história do velho O menino E a mulinha Sim Um velho camponês Um dia chamou seu filho Um rapazinho E disse para pegar a mulinha no pasto E se aprontar para ir à cidade Isso meu filho Escove bem a mulinha Que eu quero vendê-la hoje no mercado E foram para a cidade Os dois a pé Puxando a mula pelo caberesto Para ela chegar no mercado descansada E fazer boa aparência para os compradores No caminho Um viajante viu a cena Gargalhou e falou alto para eles ouvirem Que coisa mais sem sentido A mula vazia E o pobre velho indo a pé Só pode ser pagamento de promessa Ou então caduquice Ouvindo isso O velho decidiu subir na mula Puxa a mula que eu vou montado Assim calo a boca do mundo Mas não seria tão fácil Mais adiante Passaram por um grupo de lavadeiras Nas margens de um córrego Vixe, credo Um marmanjão montado E o pobre do menino a pé Tem cada pai malvado nesse mundo, não é? Ouvindo o comentário O velho mandou o filho parar Sobe aqui, meu filho Vamos os dois montados O próximo que viu a cena Foi o carteiro Ara, que besteira Se querem vender o animal Por que montam os dois? Assim, o que vai chegar no mercado É só a sombra da mulinha Ele tem razão Não podemos maltratar o animal Então, o pai desceu E deixou montado só o filho Que era leve Mas quando encontrar o próximo andarilho Bom dia, príncipe Por que, príncipe? Por que, príncipe? Oras Só príncipe é que cavalga assim Com o empregado puxando Eu? Empregado dele? Que desaforo! Desce, meu filho Qual foi a solução? Qual foi a solução, vovó? Começaram a carregar a mulinha nas costas Mas foi só até passarem por um bando de rapazes Olha a turma dos três burros Só falta saber qual dos três é o mais burro Sou eu Porque venho pela estrada Fazendo o que os outros querem Já vi que morre doido Quem quiser contentar todo mundo Boa! É isso mesmo que acontece A fábula faz a gente pensar, não faz? Devemos seguir nossa consciência Fazer o que nos parece mais certo e mais justo Sermos fiéis a nós mesmos Lindo! Vou adotar essa frase como lema da minha vida Espera, dona Benta, contar mais algumas fábulas Pode ser que queira mudar de lema Agora vou contar uma bem conhecida A Assembleia dos Ratos Havia uma casa velha Onde um gato começou a caçar tudo que era rato Os que ainda sobreviviam Nem queriam mais sair da toca de tanto medo E estavam morrendo de fome Os ratinhos resolveram se reunir numa assembleia Para estudar a questão E tomar providências Muitos se queixaram E choramingaram Até que um pediu a palavra E deu uma ideia Temos que amarrar um guiso no pescoço do gato Assim, quando ele estiver se aproximando O guiso faz barulho E nós fugimos a tempo Bravo, ê, viva! Está tudo muito bem Mas só queria saber uma coisa Quem de nós vai lá amarrar o guiso no pescoço do gato? A Assembleia entrou no silêncio total Como nenhum rato se ofereceu A reunião acabou sem resolver nada Ou seja Falar é fácil Fazer é que são elas Já percebi que muitas fábulas terminaram com frases Que resumem o que o contador tentou ensinar Essas frases são chamadas moralidades Ou morais da história Muitas ficam na cabeça da gente Como esta dos ratinhos Quem gosta dessas morais é a tia Anastácia Quando a gente diz uma bobagem Lá vem ela com Quem tudo quer, tudo perde Ou um Quem desdenha quer comprar Bem, com essa fábula Eu encerro a contação de hoje Ah, vovó Por favor, não pare agora Vocês têm que se preparar para dormir Amanhã eu conto mais No mesmo horário Tudo bem Acho que a moral é esta Quem espera Sempre alcança Ou se cansa Mas isso vamos conferir amanhã O que é 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti